Primeira aula de inglês da semana, página 102, exercício 3. Você vai ler as questões e marcar a resposta correta. Go back to the website and observe the verbs involved. Então você vai retornar à receita e observar os verbos. O que eles indicam? Instruções. B. What are other verbs commonly used to in your site? Então, verbos comuns também. Mix, bake and cook. For, observe as imagens e marque os verbos usados nessas situações. Na letra A, orden. Desligue essa música e faça a pareça agora. E aqui um comando. Read the question and check the correct answer. 5. Observe the things below. What do they express? Então, o que essas imagens representam? Faça silêncio, não converse. Não entre, não use o celular, não corram. A. Say, marque P for true and F for false. A. The sentences on the things are warning, true. B. The sentences on the things are common to follow them driving on the road, false. B. The sentences on the things are common to follow them. Don't run and don't enter tells someone what not to do. O que não é para fazer, verdadeiro. 7. Após escutar a faixa 34, marque de acordo com os comandos. Primeiro, ordem. Segundo, comando. Terceiro, instrução. Quarto, warning. Amores, por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.